Bom galera, como eu havia já anunciado para vocês, estamos aqui hoje na casa dela, a maior hoje influenciadora, maior design de bolo hoje do Brasil, da América Latina, uma pessoa que a gente tira o chapéu, tira a bota para ela, porque ela nos recebeu aqui gente, está recebendo aqui na sala da sua casa gentilmente. Então para vocês fãs, não só da Mara Cakes, mas você que tem o sonho de amanhã ser uma belíssima confeiteira, ter o seu negócio em termos de como confeiteira, ter um sustento para a sua família, hoje uma mulher mais do que especial, mulher de Deus para vocês. Com vocês, Mara Cakes, nosso quadro culinária anime. Vou começar com a primeira pergunta que eu, você e todos nós queremos saber, como será que a Mara começou? Vaguinho então, na verdade os bolos não faziam parte da minha vida, a questão assim, faziam, como que eu explico para você, minha mãe fazia os nossos bolos de aniversário em casa, mas não que tinha alguma confeiteira na família, nunca teve. Eu estudei pedagogia, eu dei aula apenas um ano, eu sempre gostei muito do comércio, tive loja de roupa feminina, tive sacoleiras em várias cidades, o comércio eu sempre gostei demais, mas bolo, o único bolo que eu fazia era de cenoura, aquele de liquidificador. Nossa, eu amo você. Bom demais, né? Mas um bolo confeitado, decorado, não. Primeiro que a gente não tinha hábito em casa de comprar bolo de uma confeiteira. Meu marido, por ser do ramo de supermercado, era só encomendar um bolo, quer um bolo de chocolate, ele trazia, quer um de abacaxi. Então os aniversários dos meus filhos sempre foram bolos de supermercado, eu não tinha nem contato com uma pessoa que fazia bolo artesanal. Até que no dia 28 de março de 2015, eu decidi fazer o meu próprio bolo de aniversário. E a partir daí minha vida mudou completamente, né? Agora, aquele tchan da nossa entrevista, vem agora a receita animal para vocês, mas antes, para terminar esse papo nosso, para você continuar depois lá na sua cozinha, porque se bem que você tem um cachorro aqui maravilhoso. Eu tenho, cadê ele? É o Simba, né? Gente, ele vai mostrar o Simba. Bom, gente, estou aqui entregando o nome da Bauau, do empresário Jair Ribeiro, da Bruna, da Cláudia, essa mega, essa cama linda, me daram para fazer especialmente. Essa doçura do Simba, aí a coisa linda. Amei a caminha do Simba e esse monte de presentes aqui. Muito obrigada. Vamos agora para a nossa receita animal? Vamos para a receita animal agora. Com vocês agora, Maraqueques, nossa receita animal. Prepare-se.